O que é o Pedro? Uma turma da vila. Uma que vila? Lá da Santo Odile, de Campinas. Deixa eu entender. Você para de tremer o lábio, fica à vontade, relaxa, relaxa. Tem uma história gravada? Tem, tem. Então vamos ver o filme, que assim ele fica mais descoraído. Vamos lá. Quando esta carta foi sorteada, ficamos conhecendo o sonho de Joaquim. Mas não tínhamos ideia do tamanho do esforço e perseverança em sobreviver que esta história iria nos contar. Aqui em Campinas, onde vive o Joaquim, carinhosamente chamado de Quinzinho, foi que conhecemos sua dura realidade. Quinzinho aos 24 anos, pela opção de viver honestamente, com o suor de seu rosto, conduz esse carrinho de sucata, com apenas um único braço, por vários quilômetros, enfrentando árduas ladeiras, em busca do pão de cada dia, para si, sua mãe e mais três irmãos. Quanto mais as pessoas colaboram, lhe dando a preciosa sucata, mais pesado fica o seu fardo a cada viagem. Isso nossa produção pode constatar, e não conseguimos entender, onde ele encontra forças para empurrar esse peso todo. Ao final do dia, após várias viagens de carrinho cheio, sob chuva ou sol, Quinzinho conta a férias do dia e raramente consegue ganhar, com todo esse trabalho, mais que três mil cruzados por semana. Na sua humilde casa, construída em terreno, que lhe foi cedido temporariamente, Quinzinho já nem sabia se um dia sua carta poderia ser escolhida. E sua emoção com a chegada de nossa equipe, foi para nós um grande presente. Por isso, juntamos-nos a essa gente toda, a essa grande torcida de crianças, comerciantes, donas de casa, que tem como exemplo, sua vontade de viver. E torcemos juntos, para que o Quinzinho consiga agora, finalmente, realizar seu sonho através da Porta da Esperança. Mas, ô, ô Quinzinho, ô Quinzinho. Senhor, senhor. Você dá um duro desse aí, é? Ô. Pra ganhar três pau por semana. E vê se eu tiro mais, né? Ah, mas, logo vi também, com três pau por semana, meu querido, tá? Putricado. Mas você tá, isso aí foi só na filmagem, porque esse negócio de carregar o carrinho assim, da maneira como você tá carregando, isso aí é, né? Não é conversa, isso é conversa de viada. Não. O quê? Você vai levando esse carrinho assim, cheio? Eu encho mais. É mesmo? E pra que que você vende? No ferro velho. Não entendi. Ferro velho. Vende pro ferro velho? É. E você, com o dinheiro que você ganha semanalmente, você sustenta a família, é isso? Eu dou uma força. Dá uma força? É. E só você trabalha lá? Eu e meus irmãos. Quantos irmãos são? São em três. Mais um. Você é o sucateiro? É. Quer dizer que você é o... Logo, logo, você vai ter uma sucata maior lá em Campinas. Vamos ver, né? Onde é que é? Campinas? É. É? É. Muito bem. Quer dizer que você pega sucato. O que que é sucato? É ferro velho? De mais o que? Ferro velho, porta de carro. O que que é? Porta de carro. Porta de carro, ferro velho, mais o que? É. Garrafa, papelão. Ah, jornal. Jornal. Mas tudo isso tem quem compra? Tem. Quem é que compra tudo isso? Jornal velho? Um homem que tem um ferro velho lá perto de minha casa. Ah, quer dizer que você vai buscar o ferro velho e entrega pro homem. É. E o homem te paga. É. E aí você é dono só do carrinho. É. Você entra com o carrinho e com a força de vontade. Oh. E ele entra com a grana. Ele paga. Paga. E o pessoal de Campinas pode te ajudar. Dá uma força pra mim. Dá uma força pra você. E o que que o Pedro tá fazendo aqui? Se o Pedro tem mais medo de falar do que você. Quem é o Pedro? Colega meu. É o dono do ferro velho? Não, ele tem oficina. Dá uma força pra mim. Ah, você tem oficina, Pedro? É, mecânico? Não, funilaria e pintura. Ah, é? E você conhece ele? Conheço. E o pessoal lá de Campinas, né? De Campinas. Que bairro é? É, Santo Odila. O pessoal torce pra ele? Torce. E quem é que teve a ideia de vir aqui, você ou ele? É um sonho dele, né? Ah, é? Ele sempre quis ganhar uma carroça e um cavalo. Ah, ah. É, por médio, por intermeio da Porta da Esperança. É verdade, Jorginho. É o quezinho, é verdade isso? Oh. Você assiste meu programa? Oh. É? Eu assisto direto, né? E a sua vontade é ganhar um cavalo com uma carroça, é isso? Oh. Pra poder continuar sendo sucateiro? Oh. É isso? Oh. Bem, vamos deixar o oh. Mas vamos abrir as portas da esperança. Hoje, hoje só dá zebra. Não tem problema, gente. Ah, vendo? Só... Oh, quizinho. Você vai ficar sem a carroça por mais algum tempo, tá vendo? Tá. Porque esse negócio de carro... Fique aí. Arrumaram a carroça. Arrumaram a carroça. Oh, quizinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Arrumaram a tua carroça, quizinho. Puxa, mas já sabe que é uma carroça, é legal, hein, quizinho. Falando sério. Ah, não. Tá, tá. Pega, aguenta aí, quizinho. Pega, aguenta. Eu não me dou bem com o cavalo, nem com o burro, não. Aguenta aí. Esse cavalo aqui não vai me gozar. Esse não vai. Pera aí. Não é possível. Eu chego perto do cavalo. Eu acho que na última geração eu fui cavalo ou burro. Pera aí. Aguenta aí. Aguenta aí. É assim que pega? É, quizinho. Ô, quizinho. É assim que pega? É. E como é que vai para ele andar? Pera aí. É? E como é que vai para? Aguenta. Eu não me dou bem com o cavalo. Olha, olha. Não, aqui é pra... Fica quieto. Aguenta. Melhor você segurar porque... Não sei por quê. Tá bom esse cavalo? Tá? Tá. Vai lá para carregar a sucata, a ferrovelha? Vai lá mesmo? Tira uma foto aí, nossa, aí. Os três. Quer dizer, os três, não. Ô. Olha. Olha pra lá. Vamos lá. Cai. Aí. Saiu boa. Depois te manda a foto. Tá legal? Aí quando você mostrar a foto, você fala que o cavalo é ele. Eu sou teu, pronto. Tá bom. Obrigado, hein. Tá legal, obrigado. Um abraço dela. Deixa eu conversar com a Ema. Ema? Oi, Ema. Oi. Oi.